Música Bem vindos a mais jogado para especial No programa de hoje eu quero falar sobre Os dois encadernados que a Panini lançou recentemente Sobre o Capitão América Essa aqui é a fase do Mark Waite Com o Chris Samy Pelo menos nas primeiras edições E ele está todo dentro Desses Desses duas revistas Aqui a gente tem as edições 695 até 704 E vai pegar a fase Imediatamente depois A fase legado Aqui está aquela tirinha Mas a fase imediatamente depois do Capitão América da Hydra E assim É uma revista que Ela tem duas histórias Autocontidas Eu acho que se você ler, dá para ler só um dos encadernados Só o volume 1 ou só o volume 2 Que um não depende necessariamente do outro Além disso Eles não trabalham De forma nenhuma Com nenhuma consequência Do Capitão América da Hydra São histórias Completamente Independentes E também não deixam a ponta solta Assim Quem quiser ler um pouco sobre o Capitão América Eu acho que Ele resolve Principalmente o volume 1 O volume 2 vai trabalhar muito mais com o legado Do personagem O legado Mencionado Nessa fase da Marvel Mas é um legado Também Autocontido Que não vai ter continuidade Enfim O que a gente tem Aqui nos roteiros Do Do Mark Waite É que a gente começa Com um Capitão América A história começa Com um Capitão América Numa cidadezinha do interior Dos Estados Unidos Salvando um pessoal De um assalto a banco Contra Esse grupo de Supremacistas Que se chamam Muralha Eles vão dar trabalho Para o Capitão América Nessa edição específica Mas não lembro deles Terem aparecido antes O lance é que eles O Capitão América Teve contato com eles Logo que ele foi tirado Do gelo Pelos Vingadores E depois Agora Mas no presente Ele reencontra Esse pessoal E batalha com eles Mais uma vez Aqui é uma festa Em homenagem Ao Capitão América Em seguida Ele luta contra um novo Espadachim Depois ele vai ser atacado Pelo Kraven E é a partir do ataque Do Kraven Que o Capitão América É congelado mais uma vez E ele fica Longos Sete anos Descongelado Mas sete anos Que foram responsáveis Para mudar completamente Os Estados Unidos Um ataque terrorista Em massa Desse Desse grupo Supremacista Vai matar quase Todos os super heróis Dos Estados Unidos Pelo menos E vai transformar O grupo da Muralha No novo No novo governante Da América Aí o Capitão América Ele é Acaba sendo descongelado Por um grupo De rebeldes E a gente vai acompanhar Rapidamente Em menos de 50 páginas Ou Acho que 50 e poucas páginas Essa retomada O Capitão América Ele libera Lidera uma revolta Contra o poder vigente Dos Estados Unidos Um poder altamente fascista E ditador Só que aí ele tem que tomar Ele tem que preencher esse vácuo de poder Depois que o ditador é É eliminado E aí tem os problemas Também do Capitão América Conseguir Manter o país O país que foi completamente destruído Dentro das rédeas Dentro de um De um estado de paz E coeso E essa vai ser Mais uma dificuldade Que vai ter uma conclusão Nessa mesma edição É um plot Que pode até parecer Repetido Depois do que o Capitão América Acabou de fazer Com o próprio Dos Estados Unidos Mas a ideia do Mark Waid É trabalhar De uma forma muito rápida Em uma Quantas edições são? São 140 páginas Ele conta tudo isso E é só para mostrar Essa superação Do Capitão América Perante esses desafios As vitórias As derrotas E Tentar levar questionamentos Sobre qual é o preço da liberdade E o quanto A gente precisa Se manter vigilante E se manter Preparado Porque sempre vai ter alguém Para tentar Puxar o tapete Da liberdade Que o Capitão América Defende Na edição seguinte A gente tem Uma coisa De certa forma Parecida A história vai passar Vai ter alguns trechos Do passado Seja Durante a segunda guerra Nos anos 70 Nos anos 80 Mas a história principal Se passa no futuro Aqui é 2314 A gente acompanha Descendentes Do Capitão América Na verdade o descendente Que a gente vai acompanhar Um historiador E ele que vai lutar Contra Ele vai lutar A favor da liberdade Dentro de uma utopia Dentro de uma utopia forjada Que está tentando ser Destruída Através de uma conspiração Cri É uma história interessante É uma história Muito Acho que tem muita base Na ficção científica De uma utopia Sendo destruída Por pessoas Dentro do poder Que dominam Aquela própria utopia Então O Mark Waid Vai brincar De distopia E utopia Destruindo ambas Destruindo a realidade E tentando buscar Um caminho no meio Esse lance Da vigilância Da vigilância Não da vigilância Do outro Mas da vigilância Das nossas liberdades A nossa luta Pela liberdade Por nossos direitos Eles tem que ser Contínuos Mesmo em sociedades Supostamente Que tem alcançado Uma paz E mais avançadas A todo momento Continuam Com o fantasma Da mesquinheza De ganância Por poder Ou qualquer coisa assim Enfim São dois encadernados Que achei Interessante Como eu disse Ele não responde nada Ele não tem Aquela continuidade Que a gente quer saber O que vai acontecer Com as consequências Do Capitão América Pós-Hydra Depois de ter dominado O país inteiro Mas ainda assim São historinhas São historinhas Divertidas E o melhor De tudo Elas são divertidas E que não deixam Ponta solta Para próximas histórias Elas São autocontidas Então quem quer Estar passando na banca Quiser ler um pouco Sobre o Capitão América Eu acho que São histórias interessantes Eu acho que o Mark Waid Em geral Ele sempre Ele sempre tenta Pelo menos Trazer Uma discussão Bacana Mesmo que não Não trabalhe com Essas amarras E continuidades Cronológicas E é isso Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o Chapéu do Presto Lá no Facebook Assinem o Arropa Presto Gaudi No Instagram Onde eu falo Sobre filmes e séries Essencialmente Sobre filmes e séries Mas às vezes Algum evento Que eu Que eu participe Eu coloco Subo foto lá E compartilho o vídeo também E a gente se vê no próximo vídeo Até mais E bons quadrinhos